Olá, meus amores, tudo bem? Vamos observar essa imagem aqui. Aqui eu tenho várias flores, mas por acaso eu tenho algum bichinho, alguma borboleta? Não, eu não tenho nenhum bichinho de jardim, eu não tenho nenhuma borboleta. Quando eu não tenho nada, eu tenho o número zero, eu represento pelo número zero. Então, quando eu não tenho nada no jardim, não tenho nenhum bichinho no jardim, então eu tenho zero bichinhos, zero borboletas. Então, vamos ver aqui, a tia tem um conjunto aqui. Nesse conjunto eu não desenhei nada. Se eu não desenhei nada, então é zero. Então, eu vou representar pelo número zero. Então, agora vamos na nossa sequência numérica. Você já conhece todos os números. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e o zero. Então, quando eu não tenho nada no conjunto, o conjunto está vazio, eu tenho zero elementos, eu não tenho nada. No nosso jardim aqui, ó, não tem nenhuma borboleta, então eu coloco o número zero. Muito bem, parabéns e até a próxima.